Churrascão! Churrascão na obra! Churrascão da cultura! Muito bem, estamos aqui na Antônio Trajano, no centro da cidade. Olha lá, vou mostrar aqui, dá uma olhada ali, a LRG Construtora, só pra você ficar por dentro de onde estamos. LRG Construtora, e aqui do lado, gira a câmera aqui, a Dil, mostra a Honda Moto3 ali, Honda Moto3, a Emily, ali o Mayus, o Wesley. Bom, na Antônio Trajano, gente, o que a TVC tá fazendo aqui na Antônio Trajano? Vou falar pra você agora. Atenção, atenção, joga imagens no Juninho Play. Sabe o que nós vamos fazer aqui? Você sabe o que nós viemos fazer aqui na Antônio Trajano? É o Churrascão na obra! Mostra aqui, ó, Marcos Antônio do Carmo, é o arquiteto, e a gente vai mostrar essa obra agora e trazer cerveja, refrigerante, é o canteiro de obra recebendo o Churrascão na obra. Vamos lá! É o Churrascão na obra, o maior sucesso! Chegamos, vamos lá! Atenção, hein? Mandar um abraço aqui pro Tiago, aqui vai ser as Lojas Mariano. É, pensa numa loja grande de variedades. Você vai comprar tudo aqui, panela, panela de impressão, vai comprar talheres, travesseiro, loja de variedades. É aqui, Lojas Mariano, em frente à LRG. Vamos lá, vamos conversar aqui com o pessoal. Atenção, atenção. Atenção, para pessoal, tem algum corintiano aí? Palmeirense, Palmeirense? Palmeirense não? Deixa eu falar que esse caboclo aqui, quem é? Bombeiro? Esse aqui é flamenguista, bicho. Tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome, Marcelo? Miguel. Ô Miguel, e aí, vamos comer um churrasco? Vambora! Vamos lá! Estava esperando ansioso nesse dia. Estava esperando o seu momento? Opa! Então tá certo. Hoje nós vamos fazer acontecer aqui no Churrascão na obra. Esse aqui, quem que é? Qual o seu nome? Renato. Ô Renato, e aí, satisfeito? Satisfeito. Hoje vai ter churrascão? Churrasco e cerveja gelada. É sexta-feira, o momento é profil. Só não é. Sextou, sextou. Então vamos fazer a sextou, sextou. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos colocar a churrasqueira ali, vamos assar a carninha e fazer a festa, porque o Churrascão na obra tá apenas começando aqui na Antônio Trajano, no centro de Três Lagoas. Churrascão na obra! Comendo! É isso aí, o Churrascão é um sucesso. Vamos bater um papo aqui, tudo bem? Tudo. Ótimo, ótimo. Tá bom demais. É nóis. Vai, Corinthians! Aê, Corinthians! É corinthiano, tinha que ser corinthiano. Vamos aqui, então. E aí, satisfeito? Ô, é bom demais ter um churrasquinho na obra, hein? Vale a pena, ou não é? Vamos lá, rapaziada. Aê, esse é o garoto, é o garoto da obra. Agora, obra satisfeita, canteiro de obra, recebendo churrascão na obra, pra gente também é satisfatório. Graças a Deus. Só agradecer os companheiros de trabalho, vocês que estão aqui conosco hoje, dando essa alegria pra gente, e que Deus abençoe todos nós. Essa rapaziada aqui, que fez o Colégio Anglo lá, tá fazendo aqui lojas Mariano, Thiago, sem dúvida alguma, um grande empreendedor, junto com o Neto, toda rapaziada, aqui tá a equipe do Neto, inclusive, e aqui, ó, tem uma garra, rapaziada, olha aqui, gente, ó, não para de comer, rapaziada, do lado da churrasqueira, esse aqui é os mais fominha da obra, do lado da churrasqueira, o que é que é isso? Tá com a churrasqueira, dá pra vergonha pra mim, não. E aí, tudo certo? Tudo beleza. Satisfeito? Graças a Deus. Pois é, bom, canteiro de obra satisfeito, a gente fica satisfeito também. Olha aqui, a boca cheia, não, eu quero ver se fala inglês, que é a boca cheia. Não, não, não. Carioca, bicho, o carioca é o mais esperto, é o mais esperto, a gente vai dar merda, é o mais esperto, olha lá, joga pelo peito, aqui tá entalado, né? E o no, espequingres, e o no, espequingres, satisfeito, muito satisfeito. Aqui, ó, esse aqui é o mestre da obra, viu, olha lá, ouro branco, ó, esse é o cara, rapaziada, esse é o cara, é, satisfeito? Satisfeito demais, hein? Muito bom. Isso aqui parece com aquele lutador de boxe, como é que era o nome dele, da Bahia, lá? Fala aí. Ah, como é que era o nome dele, da Bahia? O Popó, esse é o Popó, aqui, ó. O Popó, ó, é, maravilha, garoto, maravilha. Vamos falar aqui, tem um cantor, bosta churrasqueira, bosta churrasqueira, bosta churrasqueira, mostra a carne chiana aí, olha o barulhinho, bicho, olha isso aqui, ó, 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 que delícia, olha o cheirinho, Antônio Trajano, no centro da cidade, ah, moleque, agora eu quero, eu não vou nem conversar, saber quem quer ele, eu quero é música nesse negócio aqui, ué, como é que é? Vamos lá, palinha. É o palinha. Aplaudindo, pessoal, vamos aplaudindo a música dele, vamos lá, aplaudindo, vai, vamos ver. Comigo era só buvuca, com ele é só camarote, no meu cartão só dava recusado, e do homem é ilimitado, só anda de carrão do ano, e o meu é de 2004, como é que eu vou bater de frente, com esse desgramado, ele pode te dar tudo, o mundo inteiro a seus pés, e diz que você quer, e diz que você quer, eita caramba, dá mais um espeto pra ele aí, churrasco na obra o maior sucesso, pessoal, qual que é o churrasco que faz sucesso em Três Lagos? Churrasco na obra! Quero todo mundo junto, peraí, não valeu, não valeu, vamos lá, qual que é o melhor churrasco de Três Lagoas? Churrasco na obra! Valeu! O próximo vai ser aí! Churrascão! Churrasco na obra! Casa do Construtor Três Lagoas, aluga que fica mais fácil, Casa do Mármore, acabamento com garantia, Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade, apoio, conveniência a isca-viva alvorada, e gordinho espetos, churrascão na obra! Ah, a gente pode invadir a sua obra também! Nós vamos invadir sua obra! E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora! Churrascão na obra! Churrascão da cultura!